Música Começa agora a programação do 6º Fórum de Tecnargila Brasil, evento promovido pela Anfacer e Expo Revestir. Particularmente essa data é muito importante, é um marco para nós. Estamos completando 10 anos de existência, de realizações. Acho que esse acontecimento, esses 10 anos, testemunham o crescimento, seguramente o crescimento importante e significativo de nossa parceria italiana. No ano passado, nós celebramos o nível record de intercambio Brasil-Italia, quase 12 bilhões de dólares de intercambio. Credo que essa fiera, vendo os produtos, vendo que se foi feito, um grande resultado do ponto de vista tecnológico, que, credo, tenha visto, propriamente em esta fiera, também o grande valor da parte dos serviços de ajuda entre os produtores italianos de máquinas e os produtores brasileiros. É um grande prazer poder estar aqui novamente e tentar trazer o que existe de último em termos de desenvolvimento no setor de revestimentos cerâmicos. A ideia do fórum é exatamente ser uma oportunidade em que pesquisadores e pessoas da linha de frente do desenvolvimento de revestimentos cerâmicos no mundo possam vir e colocar suas ideias para que elas possam ser usadas pelos produtores brasileiros. É muito interessante a tecnologia de pressatura que eu chamo sem stampo, não convenzionais, é sempre uma pressatura, sabemos todos de qual se fala. O limite não existe. a questo punto se può creare um formato grande finché si vuole. essa palestra é mesmo a ocasião para ver como uma inovação tecnológica que aparentemente é marginal porque envolve somente o setor da decoração digital, na realidade está atingindo a linha de fabricação toda do revestimento cerâmico. ter um fórum como a Tecnologia lá é fundamental para chegar a um ponto de tecnologia avançada que, num país como esse que está crescendo tanto assim, precisa mesmo para todos. Eu acredito que deveria ser um fórum mais longo até, porque tem muito mais assunto para se falar. e com maior presença, as empresas deveriam propiciar a vinda dos seus profissionais em maior número. O que eu quero mostrar é o fluxo de trabalho para poder reproduzir imagens digitalmente na cerâmica. tem que ver todo o processo, tem que entender todos os elementos que formam parte para poder ter um bom produto final. Tchau, 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 tchau.